Que não seja hoje meu dia, Cláudia, que não seja hoje meu dia, Luana Barbosa, que não seja hoje meu dia, Marielle, mas livrai-me do mal, amém. Me dá a rota da bala perdida pra ver se eu mando ela pra outro endereço, não há erro de artilharia se a sua pontaria tá sempre na direção do peito de quem é mais retinto e mora no gueto, a sua bala, seu polícia, nunca desvia nem pega atalho, a menos que a água que lava suas mãos forem as mesmas que criam as garoupas, lava sua farda e legitima seus atos. Você pode matar e ficar tranquilo, pois essa é uma das coisas que tem permissão, inclusive se for ilegítima defesa, caso alguém tente cabecear sua mão. E você, caro cidadão de bem, que acredita na democracia racial, mas passa mal se um preto de favela senta do seu lado, esconde a bolsa, o celular, o seu filho e da sua empregada preta, se exige que brinquem em espaços separados. A tua segurança é nazista, tua consciência humana é fascista. E você, caro cidadão de bem, é um grande, miserável racista.